Ponta, Príncipe, Sacarla, 2 e 3, Batilde em segundo, JP em terceiro, Morena Marina em quarto, cruza uma faixa final, primeiro para Príncipe, Sacarla, segundo para Batilde, depois JP, Morena Marina, Blond Slave, Elusivo Gaúcho, resultado do segundo páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gaba. Anunçamos a vitória para Príncipe, Sacarla, meia.